Oi, biologuinhos! Tudo bem? Aqui é a Isa do blog Bertobio e hoje eu vim trazer mais uma videoaula universitária e o assunto é zoologia dos perturbados superiores e hoje a gente vai falar mais especificadamente da classe turbelária. A classe turbelária tá situada dentro do fio dos planteamentos, então se você não viu o primeiro vídeo que eu gravei falando desse fio, das características gerais dele, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês e aqui também, e aí é só clicar e ir lá assistir antes de ver esse vídeo porque uma ideia complementa a outra. São vermes chatos, tamanho variável e os turbelárias, especificadamente essa classe de animais, eles não são parasitas, a maioria é de vida livre. Então a gente conhece a planária, por exemplo, que é muito famosa, é utilizada em muitos exemplos de sala de aula, né, que os professores não, e a planária é um organismo de vida livre, então ela não é parasita, ela não faz mal para ninguém. Eles são organismos aquáticos, mais especificadamente são marinhos e geralmente eles são bentônicos, alguns são pelágicos ou plantônicos e existem algumas espécies que vivem em ambientes terrestres úmidos, então a gente pode falar que elas são bi-indicadores. Agora a gente vai falar da parede do corpo desses animais. A parede do corpo vai variar dos turbelária para a próxima classe que eu vou falar para vocês. Então é muito importante que vocês prestem atenção nesse momento porque é uma característica que vai evoluir na próxima classe que eu vou trazer. Então a parede do corpo dos turbelária é formada por uma epiderme, essa epiderme, ela é ciliada e tem muco. O que produz esse muco são células glandulares mucosas. E além de tudo, abaixo da epiderme a gente vai ter uma camada muscular. E essa camada muscular vai possibilitar que o animal tenha um maior repertório de movimentos. Obviamente esses animais vão ter parênquima, se você não sabe o que é parênquima, mais uma vez vai no primeiro vídeo, assiste que lá eu expliquei direitinho o que é o parênquima. E aí a gente tem uma característica dessa classe que são os rabiditos. Os rabiditos são bolsinhas cheias de muco e de bastonetes que ficam ali armazenados na mesoderme. E aí em situações de estresse, o animal libera tanto o muco quanto o bastonete. E aí, por exemplo, se ele está em estresse, ele provavelmente vai ter uma tendência de dessecar, ou seja, o muco que está ali na epiderme dele vai secar e aí ele vai começar a ter problemas em relação a isso. E essa bolsinha, ela é secretada e o muco reveste o animal de novo. E esse muco acaba estimulando a produção de mais muco ainda. Então essas células glandulares mucosas que eu falei pra vocês que ficam na epiderme produzindo o muco que vai revestir a epiderme, elas são muito importantes em animais que são típicos de ambientes terrestres. Quando ele é trocado, ele promove a defesa desse organismo. Por quê? Por exemplo, tem o muco aqui, aí vão grudando vários bichinhos que não deveriam ter grudado ali porque eles são parasitas pra minha espécie. E aí quando eu troco esse muco, esses bichinhos vão todos pro lixo e eu tenho um novo muco e esses bichinhos não conseguiram me atacar. E também auxilia muito nas trocas gasosas. Em organismos aquáticos, o muco vai auxiliar ali na locomoção do animal, ele vai lubrificar o animal, ele vai diminuir o atrito entre a água e o animal e ele vai conseguir ter movimentos melhores na água. A gente tem outra estrutura que chama tubérculo, que é uma estrutura que fica na região dorsal do animal e ele vai armazenar quinidócitos. Então, se você já viu o meu vídeo de quetenófora, você já ouviu falar de cleptoquinida. Então, aqui eles são organismos cleptoquinidas também, então eles vão roubar quinidócitos de quinidários. Eles armazenam também espículas calcárias, que são características de poríferos, e vão armazenar ácido clorídrico, HCL. Sim, o mesmo que a gente tem no nosso estômago. E esse HCL, ele vai realizar a defesa passiva daquela espécie. Na locomoção, eles são nadadores ou rastejadores. Na alimentação, a gente pode falar que eles são organismos saprófagos, ou seja, eles comem depósitos de matéria orgânica que está ali em decomposição e também eles podem ser predadores. Esses animais, eles têm um sistema digestivo, um sistema digestório incompleto. Então, quer dizer que eles têm boca e não têm ânus, ou seja, tanto a ingestão do alimento quanto a ingestão dos resíduos vai ocorrer pela boca. Eles possuem uma faringe, que nesse caso é chamada de probóscide. O que quer dizer? A probóscide, ela é uma faringe eversível. Ela é uma faringe que vai sair do corpo do animal. Então, é como se eu estivesse aqui falando com vocês, aí aparecesse aqui uma comida, alguma coisa assim, e a faringe saísse pela minha boca, pegasse o alimento e voltasse com o alimento. E aí, a partir desse grupo, essa faringe vai se tornar uma simplesiomorfia, quer dizer que a partir desse grupo, todos os outros vão ter. A faringe, como característica geral, ela é muscular e apresenta glândulas, glândulas que vão ajudar a começar a digestão dos alimentos. Aí, depois da faringe, vem uma estrutura que a gente chama de divertículos, que são canais gástricos. Logo em seguida, vem a estrutura que a gente chama de secos intestinais, que são projeções de divertículos, que vai aumentar a eficiência ali da digestão, conseguindo absorver mais nutrientes. Em algumas espécies de tubelária, a gente vai ter uma estrutura que chama poranal, que ela é comparável ao ânus. Ele vai realizar excreção de pequenos resíduos, porque a grande maioria realmente vai sair pela boca, já que o sistema digestório é incompleto. A excreção desses animais, como eu já disse no vídeo 1, né, dessa saga dos planteomintos, é realizada por protonefrídeos, uma estrutura que vai auxiliar a excreção, ou seja, ela não é responsável pelo grosso da excreção, porque quem faz isso é a difusão. E o protonefrídeo é responsável, totalmente responsável, pela osmoregulação. Então, eles são animais osmoreguladores, e isso é muito positivo, porque até um tempo atrás a gente só tinha animais osmoconformistas. O sistema nervoso desses animais é centralizado, então eles têm uma cefalização do sistema nervoso, eles vão possuir um gânglio cerebral, eles possuem um par de ocelos, eles vão possuir quatro cordões, eles vão possuir quatro pares de cordões nervosos longitudinais, que vão estar ligados por nervos, que vão, nervos circulares, que vão conectar a eles, e aí esses nervos outros são chamados de comissuras, ou realmente de nervos conectivos. E aí, chegou a parte da reprodução, que é a parte que eu acho que as pessoas têm mais medo, mas, apesar de eles tenham essa reprodução deles, é simples, então vamos lá. Eles se reproduzem tanto da forma assexuada, quanto da forma sexuada. Quando eu falo de assexuada, eu tô falando de não ter variabilidade genética, então o indivíduo pai e mãe vai ter a mesma característica genética do que os seus descendentes, enquanto que quando eu falo de reprodução sexuada, a gente pode estar falando aí de uma troca de gametas, a gente tá falando de uma variabilidade genética maior, e de indivíduos diferentes dos pais. A reprodução assexuada ocorre de cinco formas diferentes, e a gente vai falar de todas aqui. Primeiro, a gente tem a fissão binária transversal, que vai dividir o animal em parte anterior e posterior do corpo, e aí, a partir disso, eles se regeneram e formam dois novos indivíduos. A gente tem a fissão longitudinal, essa fissão vai dividir o animal em lado esquerdo e lado direito, então é como se eu cortasse aqui, e aí essa parte também se regenera e forma dois animais novos, mas com a mesma característica genética. A gente tem o brotamento, que apesar de raro, pode acontecer, e geralmente quando acontece, é na região da cabeça do animal, então é como se brotasse alguma coisa aqui em linha, e depois de um tempo isso caísse e se tornasse um novo indivíduo, com as mesmas características genéticas minhas. A fragmentação vai ocorrer por meio de cistos, que são envoltos por muco, e que conseguem dar uma dispersada melhor na espécie, porque o muco protege o animal, então ele consegue ficar um pouco mais tempo viável. E também pode acontecer a regeneração, que é controlada pelo sistema nervoso desses animais. Na verdade, esse controle é um controle neuroendócrino, realizado por neurosecreções, e aí o animal consegue se regenerar, geralmente começando a partir da cabeça, por meio de células indiferenciadas. Agora vamos falar da reprodução sexuada. Quando a gente fala de reprodução sexuada desses animais, a gente tem que lembrar o quê? Eles estão exclusivamente monóicos, o que quer dizer que eles são hemafroditas, então eles produzem tanto gametas femininos, quanto gametas masculinos. Então, já que eles possuem essas duas estruturas, eles têm que ter o ovário e o testículo, que estão presentes no mesmo animal, só que eles não estão ativos simultaneamente. Então, por exemplo, se agora eu estou produzindo ovócito, o meu testículo vai estar ali paradinho. Se eu estou produzindo espermatozoide, o meu ovário vai estar ali paradinho. E a troca de gametas, né? Então, o mesmo indivíduo que fecunda é fecundado. Cópula, que é quando dois animais vão ficar justapostos. Gonóporo, que é um poro no animal, se justapõe, eles ficam um em cima do outro, e ocorre a troca de gametas. Em alguns animais está presente uma papila peniana. Então, isso auxilia e faz com que tenha a certeza de que aquele gameta vai parar dentro daquele animal, que, no caso, está sendo fecundado. E aí, gente, quando a gente fala de turbelária, a gente tem duas ordens dentro desse grupo, que é a arcoófora e a neófora. E vai ter diferenças quando a gente está falando de reprodução dessas duas ordens. Então, a gente vai falar da reprodução primeiro da arcoófora e depois do neófora. Na arcoófora, o ovário é denominado gemovitelário. O ovo desse tipo de animal vai ser um ovo endolesto, ou seja, o material, o vitelo, o material nutritivo, vai estar do ovócito. E eles possuem uma glândula de cimento, o cheiro tem esse nome estranho mesmo, que vai produzir uma casca para esse ovo para realmente proteger o embrião. Agora, a neófora, o ovário é denominado germinário. O ovo é ectolécito, ou seja, dentro do ovo a gente não vai encontrar esse material nutritivo. E aí, esse material vai ser adquirido depois da fecundação, quando o ovo estiver passando ali pelo gonoducto. E aí, as glândulas helínicas vão produzir esse vitelo e vão como se fosse revestir esse ovinho. Mais uma vez, a glândula de cimento vai produzir a casca para o ovo para ter uma proteção do embrião. E aí, o neófora, ele possui alguns grupos que vão ter ovos diferentes para o verão e para o inverno. Então, dependendo da estação, eles vão ter ovos diferentes. Os ovos de verão, ele tem uma característica de ter uma eclosão rápida, um desenvolvimento rápido, graças às condições externas favoráveis. E a casca desse tipo de ovo, do ovo de verão, é fina, porque essa eclosão vai ser rápida, então não precisa de tanta proteção. Enquanto que o de inverno, a casca é mais dura, porque vai ficar mais tempo ali esperando as condições se tornarem favoráveis novamente. E aí, a casca é mais dura, demora um pouco mais o desenvolvimento e, consequentemente, demora a eclodir. Então, gente, é isso o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like para mim aqui embaixo, se inscreva no canal, mande para os seus amigos esses vídeos. Se você tem alguma ideia, alguma dica de vídeo, deixa aqui nos comentários para mim, que eu estou gravando vários vídeos. Um beijo e até o próximo.